Pra hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas pastilhas do AliExpress, né? Tem muita gente falando assim, cara, no usina 4340, não vai bem no inox, tentei no 4140 também não foi. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso aqui, que vocês tem que levar em consideração que são pastilhas de R$3,00, viu? E mesmo com tantos comentários falando que ela não vai bem, não sei o que, não sei o que lá, eu comprei mais uma, né, ó, já chegou aqui. Ó, vocês verem, ó, comprei naquela mesma promoção, deixa eu tirar a minha cara, aquela mesma promoção que eu tinha comentado com vocês de R$30,00, R$38,00 a caixinha, isso aqui saiu eu acho que R$50 e tantos com SMS pra lá lá. Mas hoje, se vocês forem comprar, o preço já foi lá pra cima, né? Vou comprar uma caixinha, só sai R$100,00. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje, gente, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre essas pastilhas do AliExpress, suporte, é, mais uma que chegou aqui, ó, já até abri aqui, ó, pastilha da Tayotec também, só que essa aqui é de tornamento externo, né? A que eu tenho aí, ela é de faceamento, essa aqui é de tornamento externo. Mesma coisa, mesma cor, tudo igualzinho aqui, só que de tornamento externo. Essas pastilhas aqui, gente, vocês têm que levar em consideração, né? Que são pastilhas aí de caixinhas de R$30,00, R$50,00, quando você pega numa promoção legal, né? Então, são pastilhas muito baratas. Então, se você quiser exigir muito de uma pastilha barata, não tem como, gente. Aqui, essa semana, né, durante sete dias que eu tô fazendo o teste, tanto nessa aqui, ó, da King Coulter, né? Tanto essa aqui da King Coulter, que é de canto 04, tanto essa aqui, ó, 08 de faceamento, que a gente tá utilizando só elas, só elas, viu? Vou ser bem sincero com você, a gente tá utilizando só elas. E o suporte do AliExpress, cara, tá indo super bem. Eu já fiz embuchamento, eu já fiz bucha, já fiz tornamento interno, externo, faceamento. Cara, já fiz muito serviço mesmo. E eu tô na primeira pastilha, eu devo estar na terceira ponta, né? Porque a gente vai trocando de material e tudo mais, mas eu já tô na terceira ponta de cada pastilha aqui, mas eu tô na primeira ainda. Já se pagou faz tempo essas caixinhas aqui. Já a gente já usinou, acho que eu gastei uma ponta quando eu usinei o material que eu tinha soldado, né? E ficou alguns fagulhos de solda, aí veio batendo, 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 mas ela usinou toda a solda ali pra dar aquele acabamento, né? E aí que eu tive que trocar a ponta, né? Usei uma ponta só pra fazer isso. Pode ser que uma pastilha melhor teria aguentado mais. Só que, cara, tô na primeira pastilha, já foi, sei lá, mais de mil reais em serviço aí, só com três pontas. Cara, vale muito a pena. Não dá pra pensar, né? Comparar uma pastilha de primeira linha, uma pastilha aí Sandvik, sei lá. Comparar com essas aqui, né? Uma pastilha Sandvik você vai pagar 25, 30 reais na pastilha. Essa aqui você pagou na caixinha. Leva em consideração isso. Se a caixinha toda durar a mesma coisa que uma pastilha da Sandvik durar, já valeu a pena. Pensa. Mas também tem outro detalhe. Outro detalhe. Tem muita gente falando aí que, ah, ela não vai bem, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho até um colega aqui, ele falou assim, cara, essa pastilha pra centro de usinagem eu já testei, já comprei e não vale a pena, né? Ela não tem durabilidade, ela não aguenta RPM, ela não aguenta avanço, né? E isso é verdade, pô. Você levar em consideração uma pastilha de 3 reais pra colocar avanço, colocar RPM, tentar tirar 5, 6 milímetros ali no passe, pô, não vai durar. Tem que levar em consideração esses detalhes. Você quer uma pastilha pra durar, pra ter uma RPM mais alta, pra ter uma produtividade maior, né? Uma produção. Então aí você compra uma pastilha que tenha maior eficiência. Mas se você vai trabalhar no dia a dia, fazer um lotinho de 6 peças, um lote de 10 peças, um lote de, sei lá, 40 peças ali, que não tá, que você não precisa de bulhar, cavaco mesmo, você pode trabalhar com calma, aí eu aconselho de verdade vocês comprarem essas pastilhas aqui, ó. Essas pastilhas da Tayotec, tanto essas, tanto as outras que eu tô indicando, tem um custo-benefício excelente. Cara, é muito em conta, pra ser bem sincero, é muito em conta e vale a pena, vale a pena. Agora, você comprar essas pastilhas pra tentar fazer alta produção, aí não compensa. Um colega meu, ele falou assim, que cara, se a gente utilizar essas pastilhas aí, as primeiras duas, três peças vai bem. Depois ela começa já a não quebrar cavaco, embramar na placa, isso no centro de usinagem, tá gente, que eu tô comentando. Então pra ele não compensa. Hoje em dia ele paga 600 reais na caixinha, 60 reais por pastilha. Mas são pastilhas de primeira linha. E ele fala assim, cara, eu pago feliz, pago feliz. Então, eu queria deixar aqui, ó, chegou mais uma caixinha pra gente. Já tô fazendo o vídeo review, né, vou deixar algumas imagens aí de alguns suportes que a gente tá fazendo, né. Eu fiz também uma usinagem inox, eu acho que eu faciei, foi 60 pecinhas. Também fiz um calibrador, usinei e dei acabamento com a mesma ponta, com essa aqui, ó. Com essa aqui de 04, que também tá o link na descrição, né. O link, ah, Matheus, eu quero comprar essas pastilhas, eu quero comprar também, quero aproveitar antes de agosto, gente. Aproveita antes de agosto, porque depois de agosto isso aqui vai pra 100 reais, 120 reais. Aí eu nem sei se vai compensar comprar no AliExpress. Eu ainda acho que vai. Mas, aproveita que até agosto essas caixinhas aqui não tão com a taxação aí que o governo falou que vai colocar, né. E é basicamente isso. Muita gente comentando, cara, não consigo usinar 4340, não consigo usinar inox e tudo mais. E essas pastilhas não é feito pra isso. Você pode usinar sim uma ou duas peças, mas se você quiser colocar produção nessas peças aqui, um material muito duro, não vai bem mesmo, gente. Leve em consideração que são pastilhas baratas, pastilhas baratas pra serviços simples. Pra serviços simples vai muito bem. Eu tô com um lote aí de 20 peças de alumínio. Eu vou utilizar já essas duas pastilhas aqui, tanto a de pastilhar, tanto a de usinar. E eu tenho certeza que eu não vou gastar nenhuma ponta pra fazer as 20 peças, porque é um material mole. Então, ó, eu aconselho vocês comprarem, terem de reserva aí. E você falar assim, ah, Matheus, eu só uso pastilha de primeira. Então compra e deixa uma de reserva, deixa guardadinha ali um dia, quando precisar, aí você usa. Porque, pô, a peça é barata. E tem muita coisa, tem um suporte, suporte interno que tá pra chegar também. Eu só vou indicar pra vocês, falar assim, cara, é bom mesmo, pode comprar. A hora que chegar, eu vou tá colocando o link na descrição também. Por enquanto, o link na descrição vai tá só dessas aqui, ó. Essas aqui que são tanto de facear, tanto de tornear, tanto pra dar acabamento 0,4, que eu já usinei 41,40. Tirei 5 milímetros e essa aqui saiu bem, viu? Gastei uma ponta? Gastei uma ponta. Mas eu tô colocando pra ralar mesmo, pra ver como é que vai se sair. Bom, o vídeo é esse. Só pra falar, ó. Comprei mais e tá pra chegar mais. Aproveita. Antes de agosto. Os links estão todos aqui na descrição. Matheus, eu quero comprar mais. Onde eu encontro? Link na descrição. É só entrar lá e comprar. E, ó. Tem muita gente me indicando pastilhas, me indicando suportes que já utilizaram. E eu tô comprando também, tá? Pra trazer o vídeo aqui pra vocês. Pra ver se vai ser bom mesmo, né? E eu acredito que vai, viu? Custo-benefício. Comprei um jogo de 4 suportes por 70 reais, gente. 4 suportes por 70 reais. Será que vai ser bom? Tô bom. Nos próximos vídeos a gente vai descobrir. Esse vídeo aqui eu só quis trazer mesmo, porque chegou mais uma pastilha. O próximo vídeo que trazer vai ser referente aos suportes, né? Então, fique ligado aí, cara. Que a gente vai colocar a prova aí, tudo bonitinho. Usinando todos os materiais aí pra vocês verem se tá bom ou não. A gente já usinou nos vídeos que eu já tenho guardado, né? Nas peças de clientes, tá? A gente não tá testando em taruga. A gente tá testando em peças de clientes. A gente já tem inox. É 41,40. 1020, 1045. E eu acho que é só. E agora eu vou fazer alumínio amanhã. E já vou deixar gravado aí pra fazer o vídeo review tanto do suporte que a gente tá utilizando. A gente tá fazendo review duplo, viu? Suporte pra essas pastilhas triângulos. E o suporte e as pastilhas triângulos, né? Que a gente tá utilizando. Eu só não comprei o suporte pra pastilha triângulo de faceamento. Aí eu tô utilizando um que eu tenho aí mesmo. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Curte, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você já utilizou essas pastilhas? Tem alguma crítica referente a essas pastilhas? Se tem, deixa nos comentários aí. Vamos conversar um pouquinho. Valeu, meu povo. Até mais. Não esquece. Curte, comenta e compartilha. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.